Como falar de você que é mais que um irmão, é um grande amigão, eu nem sei o que te dizer, mas você vai entender tudo o que eu te falar, eu não posso me calar porque sei que não consigo, é mais que um amigo, meu irmão particular. Com você eu aprendi como se deve viver, o que não devo fazer e que caminho seguir, que não posso desistir, que é preciso sonhar e sempre perseverar, é bom estar contigo, é mais que um amigo, meu irmão particular. Os conselhos que eu ouvi de você, meu amigão, eu não esqueci mais não e todos eles eu segui. A Deus eu agradeci e pedi para te guiar e para sempre te livrar do mal e do perigo, é mais que um amigo, meu irmão particular. Que a sua sabedoria e o seu jeito de ser nunca mude em você e seja sua companhia, te dando a alegria, iluminando o seu lar e o seu caminhar fora do seu abrigo, é mais que um amigo, meu irmão particular. É muito bom te ouvir, pois és inteligente e também competente, gostas de fazer sorrir, então quero te pedir para você nunca mudar, só se for para melhorar, é por isso que eu te digo, é mais que um amigo, meu irmão particular. Confiança, lealdade e muita dedicação, apoio e atenção, tudo isso sem falsidade. Uma bela amizade eu consegui encontrar, só resta comemorar, podes contar comigo, é mais que um amigo, meu irmão particular. Então só finalizando, obrigado amigão, Deus abençoe sua missão e vá sempre te guiando, seus sonhos realizando e que no seu caminhar você não deixe faltar a fé de Deus contigo, és mais que um amigo, meu irmão particular.